Os estudantes de Goiânia e região metropolitana, eles podem entrar no site juventude.gov.br e fazer o cadastro ou o recadastramento. Em Anápolis, o estudante tem uma especificidade, ele faz de forma presencial, ele vai na rua General Joaquim Inácio, número 206, na sede da empresa Urbam e pode fazer esse recadastramento, levando em posse o documento de identidade, CPF, comprovante de matrícula, comprovante de endereço e foto 3x4. Agora, só presencialmente ou tem alguma forma de fazer via internet, já que muitos estudantes estão de férias no interior, alguma coisa assim? Tem como fazer isso sem ter que comparecer lá? Luares, em Anápolis é somente presencialmente, mas nós vamos ficar abertos para fazer esse recadastramento e o cadastramento. Do dia 12 de julho até o dia 31 de agosto. Então, é um período bastante longo que dá tempo da pessoa que está viajando voltar e conseguir presencialmente ir lá para fazer esse cadastro. E para outras regiões? Goiânia e região metropolitana, que é onde a gente tem mais estudantes, mais jovens, crianças, adolescentes cadastrados, pode ser feito pelo site juventude.gov.br. E a boa notícia que a gente tem é, por determinação do governador Ronaldo Caiado, o normal é que a gente faça uma recarga por mês. Sempre no dia 1º o estudante tem essa recarga, mas o governador pediu que a gente fizesse nesse primeiro mês de recadastramento, mês de agosto, duas recargas. Então, aquele aluno que até o final do mês de julho não fizer essa recarga, pode fazer no começo de agosto, que ainda em agosto receberá o valor da recarga para ele que possa usar nesses primeiros dias de aula. Então fica aí o endereço, www.juventude.gov.br para você obter mais informação. Ricardo Costa, muito obrigado aqui pelas informações do Balanço Geral. Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço. Fica aí, viu? A meninada não deixa para a última hora não, viu gente? Vamos começar agora, beleza? Beleza?